Pessoal, resolvi fazer uma gravação aqui, desse cilindro que eu peguei, um cilindro arouco. Eu substituí o do cliente e fiquei com esse daqui. Agora eu fui fazer a chave dele, eu não acreditei, só tinha 4 segredos. Pode ver aqui, dois segredos, isso de um lado, contrapino, 3, segredo, contrapino, segredo, o que tinha aí no cilindro era isso aí, é esse cilindro aqui. Tem mais uma mão, aqui a outra mão, e o curioso foi isso aqui, eu achei que era chiclete, mas na verdade o cara tampou com vela, rapaz, olha aqui para isso. Isso aqui é vela. Olha só. Como pode fazer uma coisa dessa? Isso aqui tem a engana no cliente. Isso aqui é a segurança da casa da pessoa. A pessoa quando chama um chaveiro, é porque ela confia. E o cara vai e coloca dois segredos e tampa ainda. Olha só. Tampa com vela, meu. Eu já tinha visto muita coisa. Aqui, olha. Olha só. Tá vendo? É vela mesmo. Rapaz. Como pode. Bom. Eu venho sempre falando, né? Cada um tem um método de trabalho. Olha para isso. Eu fico indignado. É vela, ó. Mais uma. Galera. Galera. Não façam isso. Seja honesto. Seja honesto com o cliente. Cobre o preço justo. Dá o preço justo para você não se arrepender, para depois fazer uma besteira dessa, ó. Entendeu? Quando pegar, coloca todos os segredos. Não deixa faltando, não. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Haja com o seu próximo como você gostaria que ele agisse com você. Não fique lesando as pessoas. Eu acho isso um absurdo. Mas... Fazer o que, né? O cliente que fica procurando preço, chega lá, o cara dá um preço, ele acha ruim e vai em outro. Vai em outro que cobra metade do preço. Aí ele põe vela aqui, ó. Tira todos os segredos. São quatro. São quatro. Tira todos. Tira todos. Deixa só dois. Ou apenas um. Tampa com vela. Entrega para o cliente. Aí para esse tipo de cliente aí, ó. Tá bem feito. Serviço. 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 De acordo com o que paga. Mais uma vez, eu digo, não façam isso. Dê o preço justo. Se o cliente não quiser, ele procura outro. Mas nunca façam isso. Beleza, galera? Um abraço aí.